A Vandinha e a Megan estão furiosas comigo e eu tenho que correr muito para estar fugindo delas. O meu objetivo é construir uma base 100% segura para estar me protegendo delas. Então, já deixa o seu like, se inscreva-se e bora pro vídeo! Ai, ai, cara, sério, eu tô muito tempo andando aqui nessa floresta e até agora eu não cheguei lá no acampamento. Eu e alguns amigos combinamos aí de fazer um acampamento e, cara, até agora eu não achei onde vai ser esse acampamento, cara. Eles me disseram que era por aqui nessa floresta, só que como o meu celular não tá pegando sinal, eu não consigo pegar a localização, cara. Ah, que raiva, cara, que raiva desse celular. Mas, enfim, eu vou continuar andando, né, porque o que resta é só eu mesmo procurar com as minhas próprias pernas e os meus próprios olhos e... Ah, o que que é aquilo ali? Espera! É... Tem alguém aí? Que lugar estranho, isso aqui tá abandonado, calma. Será que... Calma, será que é bom eu tá entrando? Ai, cara, ou será que é bom eu dar uma olhada aqui ao redor? Enfim, deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Cara, olha só esses trilhos. Será que isso aqui é um negócio de trem abandonado? Ai, cara, não sei não, hein. Que lugar esquisito, que lugar mais estranho. Mas, enfim, deixa eu entrar aqui dentro. Cara, esse aqui... Nossa, ai, nossa, esse aqui tá muito empoeirado. Isso aqui parece ser uma casa antiga. Olha só, tem um mal aqui. Olha só, tem carvão e tem ferro. Caraca, mano, caraca. Tá, eu vou deixar isso aí, né, eu não sei o que que é. Enfim, não sei também de quem é. Ai, cara, tu dá o fora aqui dessa casa, né. Mas, enfim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ao redor, cara. Será que tem alguma coisa pra cá? Enfim, ó, pra cá não tem nada. E pro... Nossa! Olha só isso aqui, cara. Que baú mais bonito. Isso aí, ele é todo colorido. O quê? Tem alguma coisa escrita aqui nessa placa. Calma, deixa eu ver. Faça uma base. Como assim fazer uma base? Tá ficando maluco, placa? Calma, é... Calma. Espera um pouquinho. Primeiro, essa floresta toda estranha. Depois, esses trilhos de trem aqui abandonados. Depois, essa casa toda abandonada que tem carvão e ferro. E agora, esse baú todo colorido, muito bonito, estiloso, estranho também. Com uma placa dizendo pra mim fazer uma base. Cara, eu não tô entendendo mais nada aqui dessa floresta. Eu só queria achar aqui onde tá os meus amigos pra gente poder se acampar. E amanhã a gente ir embora pra casa, né. Ai, tá. Enfim, é... Faça uma base. Deixa eu tentar... Pensar, cara. Calma, faça uma base. Faça uma base. Ah! Meu celular voltou a pegar, cara. O sinal, pera. Chegou uma notificação aqui. Ah! O quê? Calma, é uma mensagem. Deixa eu ver. Será que é meus amigos? Calma, deixa eu ver. Ah... Deixa eu abrir essa mensagem e... Ah! Nossa, cara. Tome muito cuidado. Você que tá floresta... Ah... Tem duas criaturas... Tem duas criaturas parecidas com duas meninas soltas na floresta. Ai! Sai pra lá, celular. Que isso? Como assim duas criaturas parecidas com meninas soltas na floresta? Até agora eu não vi nada. Só tem eu aqui nessa floresta. Tá ficando maluco? Que isso? Não, pera. Quem tá aí? Quem tá aí? Pode sair daí. Já te vi. Ai, cara. Como assim? Tem duas criaturas atacando todo mundo na floresta parecido com duas meninas. Não, pera. Não pode ser, gente. Não pode ser. Pera, deixa eu ler isso aqui mesmo. Duas meninas atacando o pessoal na floresta. Ai, eu não tô entendendo mais nada. Mas enfim. Se essa placa tá pedindo pra mim fazer uma base, quer dizer que é pra mim me proteger, né? Então eu vou tá me prot... Olha só o que tem dentro desse baú. Caraca, são blocos coloridos, vidro colorido, obsidian e duas portas super reforçadas. Caraca, olha só tudo isso que tem dentro desse baú. E também tem uma armadura super estilosa e toda colorida. Nossa, gente. Que máximo, que máximo. Tá, eu peguei tudo aqui então. Já que essa placa tá me dizendo pra mim fazer uma base, eu vou tá fazendo uma base, cara. Mas enfim, eu achei muito estranho ter duas meninas a solta aqui na floresta, né? E tá atacando todo mundo, cara. Não entendi nada. Mas enfim, gente. E vou começar a fazer a base aqui então, beleza? Vamos começar aqui com esses blocos super coloridos e muito bonito. Isso aí, beleza? Eu vou fazer mais ou menos a base aqui assim, ó. Desse tamanho. Isso aí. Acho que desse tamanho fica bem legal. Beleza. Tá tranquilo, gente. Vamos fazendo ela mais ou menos assim. Tá, eu acho que aqui tá bom, gente. Acho que aqui tá bom. Beleza. E aqui no meio eu vou colocar uma porta. E também vou colocar uma porta aqui no fundo. Isso aí, beleza? Mais ou menos assim. Tranquilo, tranquilo. Aí, beleza, gente. Fechou, tá? Então vamos começar subindo aqui a nossa base. Beleza. Vamos deixar ela com janelas, né? Isso aí, pra gente poder ver lá fora e deixar um negócio bem bonito, né, gente? Bem bonito e bem seguro também, né? Pra gente poder ter segurança. Isso aí, pra gente poder tá ligado a tudo e olhar tudo aqui ao redor dessa floresta. Gente, eu não tô acreditando que tem duas meninas soltas na floresta, né? Atacando todo mundo, gente. Nossa, gente. Eu acho que eu já tenho ideia de quem pode ser essas duas meninas. Se são duas meninas que estão atacando, elas podem ser malvadas, né? Então será que pode ser a Megan e a Vandinha, gente? Ai, cara. Não sei não. Ai, enfim, gente. Vamos construir essa base aqui o mais rápido possível, né? Isso aí. Pra gente poder tá se protegendo. Imagina. É a Megan e a Vandinha vem me atacar. Ai, cara. Logo aqui nessa floresta que eu não sei onde eu estou, basicamente, né? Aqui nessa localização. Eu tô sem nenhuma localização, sem nenhum sinal de internet no meu celular, né? Isso aí. Ai, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar de construir essa base, cara. Olha só. Essa base aqui é muito potente. Olha só esse vidro. Não quebra fácil. Calma, deixa eu... Tentar quebrar. Calma aí. Calma aí. Tá quase lá. E... Cara, essa base aqui é muito segura. Olha só isso aqui. E... Tá quase lá. E... Boa. Consegui quebrar. Ai, ufa, ufa. Nossa, gente. Consegui quebrar esse vidro. Essa base aqui é muito forte. Enfim, vou colocar aqui também um teto de obsidian aqui na minha base, né? Isso aí vai ficar super reforçada, né? Super protegida aqui na minha base. E é isso aí, beleza? E... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Boa, 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 boa. E... Beleza, fechou. Vou também fazer aqui, ó. Um chão de obsidian nessa parte aqui, né? Isso aí, beleza? E... Tranquilo, tranquilo. E boa. Muito bom, muito bom. Isso aí. Caraca. E a base ficou super bonita. Olha só isso aqui. Boa. Enfim, gente. É... Tá. Deixa eu ver, deixa eu ver o que mais que eu posso estar fazendo aqui. Cara, deixa eu tentar colocar um chão aqui na nossa base, né, gente? Vamos colocar um chão aqui na nossa base. E é isso aí. Beleza, 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 beleza. E... Tranquilo, tranquilo. Vamos quebrando aqui. Vamos colocar um chão na nossa base, né? Deixar isso aqui super bonito. Tá, gente. Terminei aqui. Depois de um tempo, terminei aqui o chão da nossa base. E ela tá basicamente pronta. Isso aí. Nossa base ficou muito bonita. Muito estilosa. Olha só isso aqui. Ficou toda colorida. E agora, gente, só resta a gente esperar, né? Isso aí. Eu vou ficar aqui dentro da base que eu quero ficar super protegido. Só que, olha só. Tá bem de noite, né? E... Nossa. Fazer essa base aqui me deixou muito cansado. Então eu acho que eu vou estar descansando aqui, né? Isso aí. E... Ai, ai, ai... Que barulho é esse de alguém caminhando? Ai, calma. Ai, acordei. Ai. Ah, o quê? Calma. Deixa eu ver o tempo. O quê? Nossa. Eu escutei o barulho de gente caminhando. E são vocês duas. Pera. É a Vandinha e a Megan. E aí, Vand... Ai, nossa. A Vandinha acabou me atacando, cara. Elas estão super furiosas comigo. Ai, mas eu não vou deixar isso barato, não. Isso aí. Elas estão atacando todo mundo aqui da floresta. Ai, eu vou me equipar aqui com essas armaduras que eu acabei recebendo daquele baú estranho, colorido. Isso aí. E... É... 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 Calma, Vandinha. Calma. Vamos conversar. Ai. Calma, Megan. Eu vou conversar. Ai. Calma, 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 calma. Deixa eu vir aqui fora. E... Ai, vocês duas. Suas duas malvadas. Vocês estão atacando todo mundo aqui na floresta. Ai, toma essa. Isso aí. Já derrotei a Vandinha. Ai, agora só falta a Megan. E toma essa também. Isso aí. Eu sou super forte. Consegui derrotar as duas. Isso aí. A Megan e a Vandinha. Mas agora eu vou ficar aqui dentro da minha base antes que elas chamem mais pessoas para vim me atacar. Isso aí. Ou elas podem estar se multiplicando e virando um exército de Vandinha e Megan. Ai, eu vou ficar aqui dentro da minha base super segura. Isso aí.